Mãe querida Mãe possa dizer Que tem ainda Que lhe deu o seu Feliz de quem Possa contar Com o seu regaço Para seu corpo chegar Graças a Deus Que tenho ainda Carinho estés Minha mãe querida O teu consome Com criação Com criação Tuas palavras cheias De razão Mãe querida Mãe querida O melhor que a gente tem Não há outro amor Na vida Igual ao amor De mãe Mãe querida 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 Mãe querida